O jogo está vivo! School and Bombs está mais vivo que nunca e hoje inicia a beta fechada do jogo para quem se inscreveu. Graças a Ubisoft Brasil, eu recebi a beta fechada dois dias antes e eu já pude jogar muitas horas para contar um pouquinho sobre a experiência que eu tive. E olha, eu vou ser bem sincero possível aqui com vocês, meu, foi melhor do que eu estava esperando. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo todos, né, desde os capitães veteranos do canal aos marujos de primeiro contato com a gente, tá? É muito bom poder te receber aqui hoje para falar, né, sobre School and Bombs. Esse vídeo que eu nem pensei que faria um dia, mas eu acho que vale a pena, né, já que eu sou um dos quais mais disseram aqui no canal que não estava empolgado para o game, que não tinha mais ânimo para testar e tal. E, mano, como eu falei para vocês, já joguei muito do jogo que, embora seja uma build específica para a beta fechada, caras, para mim, é de fato o início do jogo, tem tanta coisa nessa build para fazer que eu meio até que desconfio aí que seja o jogo completo, só que mascarado em uma build não final. Dito isso, pessoal, essas opiniões meio que vão ficar como um review final, caso a versão final não mude muita coisa do que eu vi aqui. E eu acredito que não vai mudar, mas, né, por se tratar desse jogo, tudo pode acontecer, né? Se a versão final for praticamente igual ao que eu vi na beta fechada, considerem essa a análise definitiva, tá bom? Seguinte, hoje eu quero comentar com vocês os pontos que eu mais gostei, o que eu não gostei, como o jogo funciona num todo, assim, resumido, né? E eu espero que você fique comigo até o final para deixar também no final a sua opinião. Já aviso que ainda hoje eu vou disponibilizar algumas horas do meu gameplay aqui, mas caso você esteja vendo esse vídeo a partir do dia 26, né, provavelmente os vídeos de gameplay já vão estar no comentário fixado desse vídeo aqui, então dá uma espiada lá. Bom, Skull & Bones é de fato o jogo que mais foi adiado, né, na história dos games, e a gente sabe que virou piada dentro da comunidade por conta disso, né? Diversas builds foram disponibilizadas, desde builds que era só multiplayer, PVP, mata-mata, até chegar no que eu joguei, e sinceramente eu acho que foi o formato certo esse jogo atual. Um jogo onde você tem, né, agora um mapa aberto enorme, várias atividades para fazer, lugares para explorar, personagens para conhecer, e uma história, né, um enredo para curtir single player sem qualquer interação do multiplayer, se você quiser. O jogo começa com um tutorial te dando acesso a um navio bem parrudo e te mostra como detonar aí alguns barcos. Como parte da história, você acaba sendo cercado por uma frota enorme e vai de arrasta para baixo mesmo, você vai morrer, é normal. Assim que você acorda do naufrágio, né, a primeira coisa que o jogo te entrega é a personalização do seu boneco. Existem várias coisas que você pode mudar aqui, desde a feição completa do seu personagem, até parte por parte, né, cabelo, cor da pele, cor dos olhos, tipo dos olhos, barba, cor da barba, tatuagens, feridas no rosto, um monte de coisa, né? Logo depois disso, você é salvo por dois piratas na história ali mesmo, que já estavam andando por ali, viram o navio naufragado, tal, foram dar uma espiada ou uma luteada, né, e acabam te achando. Esses caras te levam para um lugar seguro, e nesse lugar, você comenta que precisa ir para uma região, né, um lugar de nome St. Anne, meio que um lugar onde os piratas se encontram e reabastecem. Um cara ali diz que tem o mapa para St. Anne e pede para que você traga alguns recursos para a ilha como prova de que você merece o tal mapa. Nessa hora, junto dos dois que você conheceu mais cedo, você zarpa em busca de alguns mantimentos, alguns recursos para a ilha. Aqui, o jogo passa a te ensinar a pescar, desde pequenos peixes a alguns tubarões também. Mostra como lutear algumas coisinhas, e ao voltar com esses recursos, o maluco fala que era tudo mentira. Na verdade, o mapa está nas mãos do capitão do navio onde inicialmente nós estávamos. Esse é um momento legal, porque a gente vai até o navio gigante, todo destroçado, entramos nele para encontrar um capitão à beira da morte e trocar uma ideia ali. Tem até um minigame ali para a gente poder testar os canhões que o barco tinha, mas agora que não servem mais para nada. Bom, depois que a gente fala um pouco com esse capitão, o cara morre, a gente pega a sua luneta, o seu mapa, e então sim partimos para St. Anne. Chegando nesse lugar, você vai ser o mais baixo nível ali, saca? E ninguém vai te respeitar. A ideia aqui é mostrar que você tem valor, que você pode ser um bom capitão, e a melhor forma disso, a melhor forma de fazer isso, é pegando os contratos que o lugar vai te fornecer, ganhar o seu primeiro barco decente, desbravar o mundão inteiro, o mapa, e então sim fazer crescer a sua infâmia. Sim, tudo aqui é baseado em infâmia. Você precisa se tornar o mais respeitável e o mais infame dos piratas para ter melhores recursos liberados, ganhar dinheiro e se tornar uma lenda. Toda e qualquer coisa que você fizer com sucesso nesse jogo vai te gerar XP barra infâmia. E isso vai desde detonar navios, acoletar recursos ou mesmo descobrir lugares novos. Tudo vai te gerar infâmia. Bom, vamos começar com o básico aqui, o gameplay dos barcos, navios, galeões e afins. A base dos comandos, eles lembram muito Assassin's Creed 4 Black Flag, e se você já passou horas em batalhas navais naquele game, vai se adaptar muito rápido aqui. Com o X do DualSense ou A do controle Xbox, você vai acelerando o barco. Bolinha ou B, você vai diminuindo o ritmo até parar. E se você pressionar o A duas vezes, você vai dar início a um boost de velocidade que traz na hora ali uma barrinha verde indicando o limite máximo que você pode ir. Isso ajuda muito em vários momentos. Seja em momentos de fuga, quando o negócio ficar feio para o seu lado, ou em momentos que você realmente precisa chegar mais rápido em um lugar X ou Y, ou mesmo abordar um outro navio. Sobre os ângulos de visão, as câmeras, nós temos a visão em terceira pessoa à distância, que te permite ter um ângulo mais global de tudo que está próximo a você, permitindo também um vislumbre do seu barco no geral, e é muito legal. Eu, particularmente, gosto muito. É a minha visão preferida do jogo até agora. Existe a visão interna principal, que te põe em primeira pessoa, e honestamente é o que eu menos gostei aqui. Para mim, a tecla no lance de devíamos ver o capitão igual é em Black Flag vai bater sempre aí. Sempre vou bater nessa tecla aí. Seria, para mim, a melhor opção. Mas, por algum motivo do qual eu não entendo, deixaram assim mesmo. Bom, do capitão, você vai ver nessa visão só as mãos. Para ataques, a gente tem a visão dianteira, onde a câmera nos mostra os piratas controlando as armas que você vai ter acesso para equipar. lá na frente dos barcos, ao longo do jogo. Você não consegue elas de início, mas, conforme você for avançando, você vai pegando barcos maiores e vai acoplando armas ali na frente também. Todavia, a melhor opção continua sendo essa de maior dano, ou a mais interessante clássica, ou seja, a visão onde você consegue ver os piratas comandando, controlando os canhões da lateral. Existem canhões traseiros também, mas eu usei pouco durante o meu teste. Por fim, a última visão básica é onde a gente tem acesso ao pirata que fica nos mastros para dar ali informação mais precisa quanto ao que está mais longe. Dá até para você usar uma luneta, se você quiser. Essa luneta, ela não é exclusiva dessa visão. Só citei agora para ficar mais característico, o cara que está lá em cima utilizar. Mas você pode utilizar a luneta para ver as coisas que estão mais distantes, independente da visão, do ângulo de câmera que você quiser. Até em terceira pessoa mesmo dá e está tudo bem. Depois disso, qualquer outra nova arma que você for desbloqueando e acoplando ao seu barco vai abrindo novos ângulos específicos para elas durante o uso. Mas o básico é isso mesmo que eu falei aqui, tá? Direcional para o lado direito, deixa em terceira pessoa ou primeira pessoa. Direcional para cima, você usa o pirata sobre o mastro. e direcional para baixo, traseira do barco, tá? Sobre o combate, pessoal, eu devo dizer para vocês que é, de certa forma, cara, bem mais polido que o que nós tínhamos em Black Flag, tá? Ele é mais rápido e mais desafiador também. Eu demorei um bocado para entender a distância correta, né? E conseguir acertar os inimigos, que aliás, aqui eles são mais velozes também, tá? De certa forma, meio que perde um pouco do brilho, porque barcos enormes devem ser lentos, né? Tanto você quanto os inimigos. E isso eu acho que Black Flag ainda sai na frente. A sensação de realismo quanto ao peso do navio, tá ligado? Lá é melhor. Aqui está mais puxado para a batalha naval de Assassin's Creed Odyssey do que para qualquer outra coisa, né? Ou seja, mais rápida. Eu entendo que por permitir uma pegada multiplayer também, se a gente quiser, o jogo precisa ser um pouco mais dinâmico. Mas eu prefiro como antigamente. Isso é muito pessoal, tá? Todavia, isso não foi um fator negativo determinante para mim. Muito pelo contrário. Eu me diverti no combate pra caramba. Me diverti mais do que eu achei que eu iria. Porque, sim, galera, divertido ele é. Isso é um fato, tá? Sem contar que ele é bonito também, saca? Ver as lascas dos barcos inimigos voando, as explosões acontecendo, as ondas reagindo conforme o tamanho da explosão, a fumaça voando para todo lado com os tiros dos canhões. Tudo isso deixa, sim, mais atrativo, mais bonito. Durante as tempestades, o negócio fica ainda mais interessante. Vai por mim. Ainda sobre o combate, nesse jogo, você tem acesso a alguns pontos que mostram ser o fraco, o ponto fraco dos inimigos. São peças dos barcos destacadas em vermelho, que geralmente causam uma grande explosão, tirando um percentual do casco de vida, enfim, mais agressivo. Sempre foque nesses pontos, porque caso você não queira fazer isso aí, você vai demorar mais pra derrotar os inimigos. E se enfrentar vários de uma vez, cara, é você quem vai pedir arreio e vai ter que sair correndo, tá? Pra uma precisão maior, ao usar esse ângulo de câmera dos canhões laterais, aperte RS ou R3 pra ter uma visão ainda mais aprimorada, que te permite calcular a altura com precisão. Quando o seu adversário tiver com um percentual de vida pequeno, prestes a afundar, o barco dele vai piscar na cor verde. E na tela, você vai ver o que o jogo te indica. Há momentos em que ele vai pedir pros piratas usarem os mosquetes, e eles vão mirar em pontos explosivos do barco pra finalizar de vez. E há momentos em que ele vai pedir pra você se aproximar dos inimigos, assim como a gente fazia no Black Flag, pra que você faça uma abordagem no navio. Porém, aqui é um pouco mais simples, e a gente vai falar sobre isso mais pra frente, tá? E uma das coisas mais legais é você trombar com o Lucky durante o gameplay e sentar a bala... Ah, me viu, olha lá! Vamos lá, seu Lucky! Voltando aqui, ó. Ainda sobre o gameplay, quando você terminar um confronto, ou até mesmo durante o confronto, não se esqueça de ir consertando o seu barco. É um recurso que você tem na roda de seleção durante o gameplay no mar. Usando isso, seus piratas partem pra corrigir os estragos da batalha, restaurando parte ou todo o casco do navio. Se mesmo assim não der bom e você for abatido, atenção, tá? A sua carga vai ficar flutuando, posicionada no ponto em que você afundou. Corra lá o mais rápido possível, porque qualquer outro jogador que estiver passando pelo lugar vai ter acesso a colher todo o seu loot, toda a sua carga. Preste muita atenção nisso, porque quando você morrer, o jogo te permite voltar pra Doca. Então, assim, não escolha essa opção. Eu, particularmente, sempre escolhi voltar no mar, porque ele te joga não muito longe do seu loot e fica mais fácil pra recuperar. Sobre o gameplay em terra, sim, ele existe, tá? A gente tem acesso ao personagem em terceira pessoa, mas ele é muito limitadinho, cara. Ele é muito limitadinho. Não espere combates piratas com espada, exploração de alto nível pela mata. É tudo bem mais simples aqui. Uma vez que você estiver fora do barco, é possível visitar diversos comerciantes que vão te fornecer provisões pro navio, novas armas, novos barcos, equipamentos de guerra ou mesmo personalização pro barco e até roupas novas pra você. Existe uma variedade bem interessante de trajes, tá? E eles são bem separadinhos com uma porrada de apetrechos que você pode usar, desde a cabeça até os pés, literalmente, cara. Anéis, chapéus, camisa, cinto de todos os tipos, calça, bota, braceletes, brinco, tapa-olho. Mano, real, eu adorei a quantidade de coisas pra você personalizar e é uma pena que a gente só possa ver isso durante o gameplay em terra, já que no navio, a abençoada escolha de primeira pessoa impede isso, né? Todavia, ainda assim, vale a pena gastar umas pratas ali nos panos. Toda vez que você for sair da terra, sair da doca pra explorar o mar, o jogo vai te dar a opção de você restaurar o seu navio ou mesmo você personalizá-lo, tá? Você tem ali, antes mesmo de sair pro mar, toda vez que sair da doca, como tá mudando a aparência do seu navio, colocando trocentos cosméticos. Cara, tem opção pra danar. Os caras investiram demais na personalização do navio, principalmente, tá? Então você pode mudar a cor, pode mudar o mastro, pode mudar um monte de coisa, o que você quiser, antes de sair. E toda vez que saindo da doca, repito pela terceira vez, isso vai acontecer, né? Você não precisa fazer, mas ele vai te dar a opção se você quiser. Galera, o mapa do jogo, ele é enorme. E assim como nos mapas clássicos da Ubisoft, você não recebe ele aberto de início e é preciso sair desbravando, tá? Existem muitas atividades no mapa pra você fazer e é o que eu acho que acertaram aqui. Porque se esse jogo fosse só o lance de multiplayer, PVP, rapidinho a galera ia enjoar. Mas permitindo um bom gameplay solo com exploração e atividades, acaba deixando o negócio mais interessante. As atividades em si, elas são missões principais, missões secundárias que você encontra explorando novas ilhas e conhecendo novos NPCs, né? Fazendo favores pra eles, torres pra conquistar, existem, né? Aquelas torres pra você ir lá detonar enquanto a galera ataca. Uma porrada de embarcações pra você destruir e pegar todo o loot. Coleta de mantimentos que aqui são feitas de dentro do próprio barco, tá ligado? Você chega próximo, o jogo te dá o comando pra você iniciar a atividade e em seguida aparece um QTE pra você cortar, extrair ou colher no tempo certo o recurso que você tá buscando. As atividades num todo, elas não são lá a invenção da roda, tá ligado? Mas são legais pra te manter no mundo do jogo, uma vez que, como eu falei e repito aqui, tudo que você faz gera XP e com isso sua infâmia aumenta. A cada novo nível de infâmia, novos recursos, barcos maiores, armas mais incríveis e uma porrada de personalização vai sendo liberada. Então, meio que eu continuei fazendo tudo até agora e vou continuar fazendo, né? Porque tem mais dias aí pra jogar, pra liberar tudo isso. Agora, se isso vai manter o jogador por muito tempo ativo jogando o game e tal, a gente só vai saber com o passar dos dias, né? Eu, particularmente, eu tô preso no game até agora, mas eu confesso pra vocês que eu não terminei tudo o que a beta tem pra oferecer. Então, isso meio que vai me impulsionando a continuar. Eu sou curioso, eu gosto muito de cosméticos, eu quero ver o limite, né? Do navio que eu consigo, os equipamentos que eu consigo. Então, esse tipo de coisa vai me deixando ali colado até chegar no ápice, tá ligado? Uma coisa é você jogar quatro dias e outra coisa é você jogar quatro semanas. Por hora, tá legal, eu tô curtindo. Vamos ver se o meu interesse vai se manter, né? Até o final. Por enquanto, eu tô fazendo as missões principais, missões secundárias, missões de caça ao tesouro, que, aliás, tem também, né? Tem que ter, né? Pirataria aí, a Era de Ouro, tem que ter caça ao tesouro. Tô fazendo também caça a outros piratas também, tem esse lance aí de mercenário. Então, assim, tá legal, galera, na moral. E, claro, nenhum jogo é obrigado a manter o jogador preso ali pro resto da vida. Só que pelo preço que tava sendo cobrado esse game, hoje em dia eu nem sei, nem sei se ele tá em loja ainda, mas na época, né, ele tava bem carinho. Então, teria, né, que manter o jogador por um tempinho, pelo menos, né? Vamos ver se isso vai se manter. Como eu falei, quando sair a versão final e a gente jogar pra caramba mesmo, né, uns 15, 20 dias, talvez a gente tenha uma opinião diferente. E se isso acontecer, eu volto aqui falar pra vocês. Sobre o conteúdo multiplayer da beta, eu joguei pouco, mas basicamente aí o jogo te oferece curtir ele todo sozinho ou com até mais dois jogadores do seu lado. Pra convidar alguém, você só precisa olhar pra luneta mirando no barco dele, interagir e entrar no grupo do cara ou mesmo convidá-lo pro seu. Eu até tentei chamar o Patif, mas ele meio que... Bom, eu prefiro pensar que ele tava ocupado, tá ligado? Eu consegui chamar um gringo depois, que tava jogando, e junto a gente explorou um pouco. Honestamente, eu tô gostando de fazer tudo sozinho. Eu nunca fui muito de jogar multiplayer, e me parece que não vai ser Skull & Bones que vai me pôr pra dentro desse mundo online com gana. Eu tô gostando de seguir a história do jogo por conta própria, esse tipo de coisa, sem ajuda, então até agora tá legal. Vamos ver se eu mudo de ideia mais pra frente e acabo curtindo jogar com outras pessoas, mas por hora tá sendo mais legal explorar sozinho. Todavia, se você gosta, né, de jogar com amigos, tá aqui a oportunidade dar sim, tá? Tanto com amigos, como quem tiver ali no mapa jogando, você pode convidar pro seu grupo. As famosas chantes, ou canções rítmicas de trabalho, estão de volta. Se você é daqueles que ficava por horas em Black Flag no navio só ouvindo as músicas cantadas pela tripulação, ouvi-las aqui outra vez vai ser um deleite, na moral. Não, 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 não. Pra ativar uma chante, você só precisa usar a opção de nota musical existente na roda de seleção do jogo durante o gameplay no mar. Infelizmente, eu não encontrei algum recurso, algum botão que faça o capitão pedir pra eles cantar uma música nova, tá ligado? Aqui, o comando é só iniciar ou pausar a canção, o que pra mim fez falta, já que era legal, né, ficar mudando de chante até chegar na que a gente mais curtia em Black Flag. Não é mesmo, fãs de... Né, não? Então, assim, se você quer ficar mudando de música, você vai ter que ficar pausando e começando, pausando e começando. Que cada vez eles começam com uma música diferente, né? Se vão adicionar isso, né, a opção de mudar, ou se existe e eu não encontrei mesmo, é uma incógnita, mas eu procurei, tá? E, pelo visto, não tem mesmo. Fora essa questão das canções, um dos destaques aqui é a interação da sua tripulação com você ou entre eles mesmo. Infelizmente, essa build que eu testei, ela está toda em inglês, sem acesso até mesmo a legendas em PT-BR. Mas, mesmo assim, né, entre uma conversa aleatória ou outra, tal, eu pude, né, perceber, entender uma coisinha ou outra. E isso é muito legal. Eles interagem bastante, tá? E é muito importante esse tipo de coisa pra imersão e naturalidade que o jogo quer passar. Lembrando que a versão final vai estar completamente localizada no nosso idioma, tá, pessoal? Tanto em legendas quanto em vozes, tá? E eu tô super curioso pra rejogar entendendo tudo que essa galera vai falar. Sobre os gráficos do jogo, sinceramente, eles me surpreenderam. A ambientação disso aqui é absurda. Assim como quase que todos os jogos da Ubisoft. Eles não pecam em trilha sonora, né, na qual aqui também tá incrível, tá? E não pecam em ambientação. Galera, de tudo que eu vi, o destaque vai para os detalhes na água. Cara, é animal os detalhes do céu, o reflexo do sol batendo na água junto de algumas peças do barco também é estonteante. Seja de dia ou de noite, a ambientação aqui é algo a se elogiar e aplaudir. Lembrando que esse motor gráfico, né, que eles utilizaram no game é o mesmo motor utilizado hoje em Assassin's Creed. E que depois de ver o que eles fizeram com o Skull & Bones, eu tenho altas expectativas para o resultado final de Mirage. Skull & Bones tá muito bonito. A modelagem dos personagens é bem feita. Não peguei nenhum personagem torto ou deformado, né, iguais às crianças de Assassin's Creed Valhalla. Aqui eles estão bem modeladinhos, mas a movimentação é aquilo que a gente conhece, né, desde Far Cry, Assassin's Creed e agora em Skull & Bones. Não tem uma naturalidade, né. Eles meio que se movem de forma estranha, robótica e tal. Pra gente que tá acostumado com os NPCs da franquia da Ubi, meio que não espanta, né. Mas eu torço pra que daqui pra frente, né, com a entrada agora das novas engines nos estúdios e com jogos full nova geração usando essas novas engines, né. Eu espero que eles possam melhorar aí essa movimentação meio robótica dos NPCs que é de certa forma estranha. Uma prova de que eles estão buscando um resultado melhor é essa cena in-game de Star Wars Outlaws. Que claramente tá acima de qualquer conversa com NPC que a gente já viu na Ubisoft até agora, adicionando até mesmo cinematografia. Mas não, isso aqui que vocês estão vendo é in-game, cara. Isso é muito lindo. Fora isso, eu tô bem de boa com o resultado gráfico de Skull & Bones. Tem horas que você realmente se vê impressionado com o que você vê à sua frente, né, a tela, a ambientação. Eu joguei num PC com todas as configurações no Ultra e eu espero que as versões de console entreguem algo tão bacana quanto o PC tá entregando. Como existe esse lance de 4K 30 frames ou 2K 60 frames, é possível que no caso do Skull & Bones seja, né, a mesma coisa nos PCs, nos consoles, infelizmente. Mas se não for, ia ser lindo de morrer, porque jogar esse game a 4K 60 frames, igual eu joguei, cara, definitivamente é o ápice de qualidade que ele pode entregar. E é onde eu até aconselho você a jogar o game se você puder. Eu não tive nenhum bug visual do tipo gente flicando, NPC pulando, tubarão voando, navio, né, sobrevoando as coisas. Nada disso, tá? Até o momento eu não encontrei nada disso. O problema que eu tive foi só em um comerciante, que desapareceu todo o HUD dele e eu não conseguia mais sair dali. Fora isso, o jogo ele crashou comigo uma vez, mas eu reforço aqui que eu não joguei a versão final do game. O que eu joguei foi uma beta, ou seja, o jogo não está pronto. Obviamente, muita coisa, né, quanto ao polimento ainda vão ser trabalhados. Mas ainda assim eu digo que está bem ok, né, só o fato de não pegar, né, os tubarão voando com as nuvens lá, está muito legal. Existem pontos que eu não gostei, tá? E para que a análise fique completa eu preciso citá-los aqui também. A começar, vocês já perceberam a raiva mortal que eu tenho da visão em primeira pessoa nesse jogo dentro do barco. Que de longe foi a pior escolha de todas. Eu queria que eles mantessem, né, o que a gente está vendo nessa build de 2018. Está vendo aí essa build? Pois é, mano, isso aqui é Skull and Bones. E de longe era o que eu queria, né, ver quando a visão fosse dentro do barco. Eu queria ver o capitão, ver ele dando os comandos, né, para os piratas abaixo dele. Ver os trocentos trajes que eu escolhi pôr, né, algo bem semelhante a Black Flag. Eu vou morrer reclamando disso nesse game. Mas, obviamente, isso é uma opinião completamente e exclusivamente minha. Se você concorda, comenta aí. Se você está bem, né, se você está tudo bem com a visão em primeira pessoa e acha que foi a melhor escolha, está tudo bem também. É muito pessoal de cada um isso aí, tá? Outro ponto que, para mim, eles poderiam ter feito é um combate, nem que simples, no momento da abordagem dos navios. E não adianta me dizer que a gente tem que jogar o game desligados de Black Flag ou sem buscar referências, porque isso não vai acontecer. Todo mundo vai fazer comparações, porque, no final de tudo, Skull and Bones nasceu do que seria um modo de Black Flag. O jogo, ele é inspirado nele. Então, sim, eu acho que eles poderiam colocar um combate ou, no mínimo, opção de fazer ou não fazê-lo durante as abordagens. Hoje, em Skull and Bones, a abordagem é feita em uma animação que, embora bem feitinha, é, cara, não é a mesma coisa que você conquistando na espada o seu inimigo, tá ligado? Um detalhe que eles implementaram nessa última versão do jogo e que eu, particularmente, achei super desnecessário foi colocar enfeites que, originalmente, os navios piratas nunca tiveram. É possível você deixar aqui, né, agora, o seu navio completamente tematizado, a franquia Mad Max. Só que, ao invés de carros, aqui são barcos que ficam lotados de espinhos, placas de metal para tudo quanto é lado. Isso meio que descaracterizou, né, todo o rolê. Se espiarem, novamente, a build de 2018, notem que nenhum navio tá todo firulado e todos são extremamente lindos de morrer. É possível, sim, deixar o barco mais parrudo visualmente, mas, ainda assim, dentro dos padrões do que realmente foi na vida real. Não era necessário esse monte de coisarada que, realmente, pra mim, deu uma broxada. É uma opinião pessoal, novamente, tá? Mas, comenta aí, se você não estiver de acordo. Eu acho que ficaria muito interessante, muito mais legal, né, se deixassem os navios normais, cara, normais. Colocassem mais placas de madeira, alguma coisa do tipo e tal, mas que não descaracterizasse o que realmente existiu. Galera, eu sei, né, que essa é uma análise de Closed Beta, Mas, como eu falei pra vocês, na minha opinião, é praticamente a versão final com algumas poucas modificações de tão grande que isso tá. Então, pensando nisso, como eu falei pra vocês e repetindo, se mudar alguma coisa muito significativa na versão final, a gente vem aqui com outro vídeo de complementos citando essas mudanças. Caso não, meio que tenham isso como o review final quanto ao esquisito técnico de gameplay e como eu me senti jogando. De tudo que eu vi até agora e pude testar, eu repito aqui, me divertiu por horas. Obviamente, são poucos dias, né, pra bater o martelo e dizer que, cara, vai te prender por muitos dias ou meses, né, mas agora, até agora, me prendeu e eu tô me divertindo bastante. Sem qualquer brincadeira, mentira ou exagero. É fato, tá legal. Essa build, ela meio que calou a minha boca, porque até então, né, eu tinha uma visão de que o negócio seria mais mata-mata do que qualquer outra coisa e não é. Eu sou um dos que mais falei nesse canal que Skull & Bones não daria certo, como eu falei no início da análise, e no final, pode até não vender como planejado, porque o hype pro negócio tava há oito anos atrás, né, quando o assunto era de ouro da pirataria, tava em alta, com jogos, filmes, séries. E agora, com tanto tempo depois e com tantos problemas, né, que a produção teve, tendo até o jogo removido das lojas no passado, meio que convencer alguém que o jogo é bom vai ser uma tarefa não muito fácil, e isso eu acredito mesmo, né. Então pode até não dar bom no final, mas se eu disser pra vocês aqui que eu achei o jogo ruim, ou que eu achei o jogo chato, eu vou tá mentindo brabo, mano, porque o jogo é legal. Eu me diverti. A melhor coisa a se fazer, na minha opinião, você, né, que tá interessado aí, ou minimamente curioso pra saber na prática como o jogo é, cara, assina o Ubisoft Plus, tá, que por um valor ok, você joga todos os títulos da empresa, tendo em mãos, no lançamento, tudo o que eles forem distribuindo. Tá curioso? Quer experimentar? Quando o jogo sair, assina, testa, e depois volta aqui pra dar a sua opinião final. Porque, por mais que eu, e quem quer que seja, né, dê opiniões sobre o game, sejam elas negativas ou positivas, é a sua experiência pessoal quem vai ditar a palavra final. Eu termino aqui agradecendo a Ubisoft mais uma vez pela oportunidade, e a vocês que ficaram aqui até agora me ouvindo, cara. Pra eu saber que você prestigiou o conteúdo completo, junto do seu comentário, mete lá a hashtag AlmaNegra, porque sim, é o pirata mais brabo de todos, igual esse aí, nunca teve e nunca vai ter, né não? Beijo no coração, sucesso, até a próxima, pessoal, valeu! Tchau! Tchau! Tchau!